Tenho esse meu jeito simples Conheço bem a cidade, mas poucas vezes eu tive aí Nunca estudei, mas no que eu faço sou professor Aprendi com a vida e não me falta nada do que eu tenho aqui Fugei no caipira, faço os meus versos que falam da vida Totalmente autodidata, inspiração do meu serpão O meu violão já todo arranhado, foi meu presente ainda menino Mas vou em frente, a fé não mente, é Deus quem faz meu destino Já tô tocando no rádio as canções que eu escrevi Já ouço gritar meu nome, quem sequer eu conheci Já tô famoso na rede e nas festas de peão Um caipira aqui do mato, sou eu e o meu violão Do meu jeito simples faço meus versos que falam da vida Totalmente autodidata, inspiração do meu serpão O meu violão já todo arranhado, foi meu presente ainda menino Mas vou em frente, a fé não mente, é Deus quem faz meu destino Já tá tocando no rádio as canções que eu escrevi Já ouço gritar meu nome, quem sequer eu conheci Já tô famoso na rede e nas festas de peão Um caipira aqui do mato, sou eu e o meu violão Um caipira aqui do mato, sou eu e o meu violão Um caipira aqui do mato, sou eu e o meu violão Já tá tocando no rádio as canções que eu escrevi Já ouço gritar meu nome, quem sequer eu conheci Já tô famoso na rede e nas festas de peão Um caipira aqui do mato, sou eu e o meu violão